Aqui no Judiciário, as mulheres também ocupam cada vez mais postos de destaque. Pela primeira vez, a administração do Tribunal da Justiça do Estado conta com duas desembargadoras. A posse da nova equipe administrativa e do novo presidente, o desembargador Luiz Felipe Diffini, ocorreu na tarde de ontem. À frente do Tribunal de Justiça, até 2018, Luiz Felipe Diffini sucede José Aquino Flores de Camargo. Em seu discurso de posse, o novo presidente ressaltou a importância do Judiciário na defesa da democracia. Só não compreende o valor da democracia, do constitucionalismo, do Estado constitucional democrático e direito em suma, quem não viveu tempos mais azíacos, em que não havia Estado democrático e direito, tão arduamente conquistado pela sociedade brasileira. Diffini assume a administração do TJ em um momento delicado nas finanças do Estado e enfrentando cortes de orçamento. Evidente que a crise fiscal é real e vem de longos anos, mas crise fiscal não pode ser programa de governo. Programa de governo é restabelecer a confiança e orgulho de um povo, a crença de que podemos superar as dificuldades, a consciência da pujança de nosso Estado, que deve recuperar seu protagonismo político e econômico social na vida nacional. Legenda Adriana Zanotto